Olá, a gente queria convidar vocês para o programa de hoje, que vai acontecer às 10 horas da noite. Melhor e mais justo. Isso, e a gente vai estar discutindo periferias contra o golpe e a articulação dos movimentos culturais da quebrada contra o impeachment. Se liga em nós, 10 horas da noite. Pátria de punhas, de listas obscuras, de mídias selecionadas.